A Polícia Civil do Estado de Goiás, pela Delegacia Regional de Caldas Novas, confirma nesta manhã que o corpo encontrado na cidade de Araguari no último dia 7 de novembro é o de Sandoval Damasio dos Santos, candidato a vereador pela cidade de Caldas Novas, que é suspeito da prática de crimes de maus-tratos ocorrido nessa cidade. Informações preliminares levantadas junto à Polícia Civil Mineira apontam que se trata de suicídio. No dia anterior ao fato, o suspeito foi até a Delegacia de Polícia de Araguari para registrar a perda de documentos. Depois ele foi na unidade de pronto atendimento naquela cidade e inclusive tem uma amostra de identificação no seu corpo. Ele também deixou uma carta pedindo perdão pelos crimes acontecidos. Quanto ao crime apurado aqui em Caldas Novas, considerando a morte do agente, o inquérito policial vai ser finalizado pela extinção da punibilidade.